Olá, sou Juliana Batista do Portal AM1. A Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreirinha, na gestão do prefeito Glênio Seixas, terá pelo menos 96 mil quilos de alimentos disponíveis para abastecimento do Hospital Coriolano Cidade Lindoso e da Unidade Básica de Saúde Fluvial. Conhecido por promover festas contrariando recomendações dos órgãos de controle e até mesmo dos órgãos de vigilância sanitária e saúde por conta do aumento no número de casos da Covid-19, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, promoveu uma festa de aniversário na última quarta-feira. Para essas e outras informações, acesse o portal AM1, informação com qualidade. Música Música